Encontramos mais uma casa abandonada, aqui no norte do Paraná. Vamos lá ver. Estamos explorando mais uma casa abandonada, aqui no norte do Paraná. Olha, é cheio de trego, olha. Então, cuidado. Olha, o piso é do tempo da minha mãe, era tudo enzerado isso aqui. Olha o piso aqui, olha. Olhem só, uma casa abandonada em ruínas, aqui no norte do Paraná. Aqui um fogão a lenha. Zerado. Está novinho, dá para recuperar ainda, olha só. Quantas famílias não passaram por aqui, não usaram esse fogão, não lavaram roupa aqui. Agora só ruínas e saudade. Logo vai ser desmanchado totalmente. E ali o banheiro. Tirar a dispensa. Olhem só, aparece aquele filme dos jogos. Olhem o piso de antigamente. Aqui teve uma vez... Aqui um outro cômodo. Paredes em ruínas. Dona Neuzia, o que você achou dessa casa abandonada em ruínas? É triste, né? Triste por saber que morou tantas famílias aqui, né? E agora só a saudade. Só a saudade. De um tempo que não volta mais. Entulhos. Um monte de tijolos. Olhem só, os fios eram passados em canos metálicos. Que coisa! Sabia não. Aqui era a sala. Era a sala aqui. Estou dizendo que minha mãe ficava bem nesse cantinho aí. Aqui, objetos abandonados. O que será que é isso aqui? Vamos fazer igual o Sérgio Pérez sempre fala. Vamos filmar do lado de fora. Show de bola! Que aventura! Um abraço, Sérgio Pérez e o Lucas, do canal Vida de Lucas. TV Pardal, Luan Mendes e Renato Garcia. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, deem um like, comentem, inscrevam-se no canal. Compartilhem também. Um abraço. E aí E aí Obrigado.